E o Ministério Público cumpre mandados de prisão e operação contra a associação criminosa com atuação na cadeia pública de Cornélio Procópio? O GAECO, juntamente com a segunda promotoria de justiça de Cornélio Procópio, deflagraram a operação relâmpago para apurar a atuação de associações criminosas a partir da cadeia pública da cidade. De acordo com o GAECO, a maior parte dos alvos já estava presa por outros delitos. Ainda de acordo com as investigações, o grupo seria comandado por presos pertencentes a uma facção conhecida e estaria dividido em três núcleos. Além de Cornélio Procópio, os dez mandados de prisão foram cumpridos em cadeias de Marilândia do Sul, Piraquara, Santo Antônio da Platina, Andirá e Baiti. Ainda segundo o Ministério Público, teriam sido apurados pelo menos 12 crimes de tráfico de drogas a partir do presídio de Cornélio Procópio, inclusive com a ajuda de um chamado preso de confiança, que na verdade nem deveria ter, e que também foi alvo da operação. Segundo o promotor Jorge Barreto, coordenador do GAECO de Londrina, os mandados foram cumpridos com o apoio do Departamento de Polícia Penal, o DEPEN, e da inteligência do 18º Batalhão da PM de Cornélio Procópio. Parte dos alvos, a maioria deles, já se encontrava preso nas cadeias públicas dessas respectivas cidades. As investigações que foram iniciadas em meados de 2021 identificaram esses dez alvos como integrantes de associações criminosas voltadas para a prática do tráfico ilícito de drogas a partir de estabelecimentos penais, notadamente a partir da cadeia pública de Cornélio Procópio. Leia-se, esses núcleos associativos ou essas associações, elas se reuniram, ou sim, montadas ou formadas para introduzir dentro da cadeia pública de Cornélio Procópio drogas e comercializar essas drogas dentro da cadeia pública de Cornélio Procópio. Como dito, as investigações, elas concluíram e identificaram os envolvidos, seus líderes, ou seja, aqueles que se associaram para a aquisição e a introdução dessas drogas dentro da cadeia pública e, na sequência, aqueles responsáveis pela comercialização das drogas ilícitas. Todos os crimes fazem parte de denúncias já feitas pelo Ministério Público. Os mandados cumpridos são desdobramentas, investigações, a partir de novas provas colhidas e interceptações telefônicas e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. Os crimes foram descobertos durante a Operação Alcateia, também deflagrada pela 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, em janeiro deste ano. Raquel, se me permite, eu não entendo o porquê o nosso país não consegue retirar celular de dentro de cadeia. Porque tem conivência, simples assim, né? Porque, assim, o que está acontecendo é, as pessoas são presas e continuam no mundo do crime, trabalhando de dentro das cadeias. E isso está ficando evidente. A cadeia de Cornélio Procópio não é um fato isolado. Nós tivemos, na semana passada, uma operação enorme da Delegacia de Santos, aqui, no nosso estado, na Penitenciária Estadual de Londrina, Unidade 3, que acabou de ser inaugurada, e era lá de dentro que bandidos perigosíssimos comandavam uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros para pedir resgate. E isso aconteceu na cadeia de Rolândia, também tinha envolvimento. Ou seja, as cadeias da região são reflexo do que acontece nas cadeias de todo o Brasil. O quê? As pessoas são presas e continuam com o celular, continuam com o contato normal aqui fora, e lá de dentro vão aplicar o celular. A gente poderia ter até hipótese, por exemplo, de cadeias pequenas, de cidade interior, que alguém jogasse pelo muro, fizesse alguma artimanha aí para deixar o telefone lá dentro, que a gente sabe que é bastante impossível, né? Mas, por quê? Porque ela entra pela porta à frente. Esse celular, ele só pode entrar pela porta à frente. Então, assim, se existe isso, é porque está ocorrendo algum tipo de corrupção, né? Porque são feitas revistas e tudo mais. Então, teria que ter algum tipo de conivência. Obviamente que ninguém está fazendo uma denúncia formal aqui, a gente não tem como provar, mas como a gente está olhando o cenário, como é que entra? Como é que uma penitenciária que foi inaugurada há um, dois meses... É, e a penitenciária. Ninguém vai jogar pelo muro. Tem celular dentro. Como é que entra o celular? Então, assim, fica meio óbvio, né? Eu imagino que não deva ser fácil fazer esse controle, né? Mas se isso está acontecendo, é porque deve existir algum tipo de corrupção. Então, isso fica para a segurança pública. Tem que enxergar algum mecanismo para poder evitar, para fazer esse rastreio. Aqui ninguém está sendo inocentezinho, não, de achar que isso é simples. Porque tudo isso é muito complexo. A gente está falando de bandidos, a gente está falando de pessoas que se corrompem, né? Mas tinha que ter uma atuação mais enérgica aí da direção das penitenciárias, das cadeias, dos próprios delegados, para poder resolver uma situação como essa. Com certeza. É na Pan News Londrina, 10h29.